A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô triste, Januari. Só isso. Agostinho, pega os sorvetes. Falta uma criança aqui pra atrair as coisas, né? Poderiam adotar uma menina de 17, 18 anos. Melhor de 18, né? Eu quero dormir. Você tá afim de morrer? Sacana do caralho! Filho da puta! O que você gosta de fazer? Tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo. A CIDADE NO BRASIL Vem... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.